Olha, os crimes são elucidados, as autorias são conhecidas, mas no entanto, nem todos estão presos. Um exemplo nós vamos mostrar aqui no telão, aqui comigo. Jailson dos Santos Galvão Júnior, ele está foragido. Ele é um dos acusados de ter assassinado aquele motorista de aplicativo que levaram lá para o Rio Pochim. O Jailson Santos Galvão Júnior, os outros já foram presos. Ele é primo de um dos implicados naquele crime. E a polícia pede, se você souber o paradeiro do Júnior, o Jailson dos Santos Galvão, ele praticou um bárbaro crime, ele matou um pai de família, um jovem, né, e encontra-se foragido. Qualquer informação, ligue para o 181, que é o disco de denúncia, você não precisa se identificar. Passa a informação, a polícia vai lá checar se há velocidade da informação. Alguns casos de trote, mas não se aconselha a fazer isso, porque não é bom para mim, para você, para toda a sociedade. Esse negócio de ficar passando trote, isso implica, isso emperra a máquina, tá bom? Tchau.